A polícia flagrou um celular dentro da cela do empresário Patrick Abraão, que é marido da cantora Perla. O aparelho foi apreendido durante uma visita no complexo penitenciário, onde o suspeito está preso. Se é denúncia, o primeiro impacto mostra. Cinco celulares e cinco carregadores. Esse foi o balanço da operação de revista na cadeia pública Joaquim Ferreira de Souza, no complexo de Jericenó. Um aparelho e um carregador estavam na cela do empresário Patrick Abraão, que admitiu ser o dono do celular. A inspeção foi realizada por policiais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Subsecretaria de Inteligência, após denúncia de que o marido da cantora Perla usava um celular dentro da cadeia. Após o flagrante, Patrick foi levado para o isolamento e um procedimento apuratório foi aberto pela Comissão Técnica de Classificação. Ele foi preso há mais de um mês por policiais federais e apontado como um dos chefes do esquema de pirâmide financeira internacional, com atuação em 80 países. O grupo é suspeito de ter lesado 1 milhão e 300 mil clientes, que amargaram prejuízo estimado em mais de 4 bilhões de reais. Ele também é dono da empresa Rede PP. Com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, Patrick prometia formar milionários, oferecendo aos investidores lucros de mais de 300% ao ano. Na operação em que prendeu o empresário, foram encontrados sacos de pedras preciosas, além de dinheiro em espécie e carros importados caríssimos. A justiça também determinou o sequestro de joias, cabeças de gado e 20 milhões de dólares do bando, o equivalente a 105 milhões de reais.